Ueba! Olha aí um novo vídeo saindo, galera. Assinem o canal e recebam atualizações gratuitas diariamente. Bom, quando eu comecei a fazer meu curso com o Ruguê, isso era 2011, eu acho. Eu fui lá para Paraty fazer o curso, fiz o curso 2011, 2012, sem nenhuma pretensão de ser um terapeuta ayurveda naquele momento. Eu estava atendendo com massoterapia, um curso que eu tinha feito do Luiz Otávio, no Rio de Janeiro, no Espaço Saúde. Uma pessoa que já tinha, assim, há bastante tempo dando o curso de massoterapia. Eu estava fazendo aquilo muito mais para um processo pessoal de fisioterapia. Eu gostava de fazer massagem, etc. e tal. Quando eu comecei a fazer o curso do Ruguê, eu acho que foi o primeiro módulo que o Uranadi veio, que é um dos professores internacionais que normalmente vem para as aulas presenciais. E, cara, eu me lembro que, assim, minha cabeça deu várias voltas. Porque aquela parte de cosmologia e por os artes, por mais que eu gostasse dessa parte de filosofia, eu via que aquilo era uma coisa bastante etérea, né? E, tanto na experiência que eu já tive de conversar com outras pessoas, etc. e tal, eu, particularmente, acho que isso é o final do curso. Essa é a minha opinião pessoal. E não exatamente o início do curso. A não ser que você tenha uma pessoa que já faça algum tipo de prática no mundo espiritual indiano e tenha uma familiaridade com aquilo. E saiba, digamos assim, se ambientar no meio daquelas coisas, a princípio, um tanto viajando antes. Ok? Então, quando eu estava fazendo esse... Oi? Picotou aí um pouco. É. Então, esse sentimento de estar boiando ou voando na patatinha é uma coisa que eu olhava para o lado e eu via que as cabeças estavam com alguma frequência girando. Mas, assim, tudo tem a sua... Cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua visão. O ruguei da aula já, sei lá, há quanto tempo para não sei quantas pessoas. E tem as suas razões para estruturar as coisas daquela forma. Mas eu, a princípio, procuro um outro caminho. E, durante o processo de formação com ruguei, eu saí comprando o livro do Dedei de Frolleys, saí comprando o livro do Bastante Lado, saí comprando o livro do Robert de Bobona, que eu chamo de uma maneira jocosa, da grande tríade ocidental, entre aspas, do Ayurveda atualmente. São cinco autores que têm uma expressão maior em termos de livro no Ocidente. Esses três têm a Maya Tuare e tem o Atreya Smith também. O Harish Johari também tem alguns livros, mas ele não é tão conhecido. Então, esses seis autores, que eu chamo de tríade maior e tríade menor, são autores, digamos, importantes para se estudar. Ah, mas eu não leio em inglês. A primeira coisa que eu sempre falo para a pessoa que quer estudar Ayurveda, e não quer depender só do canal do Tiago Namastê, é vá estudar em inglês. Ok? Da mesma forma que depois de um tempo eu vou falar para você, vá estudar sânscrito ou hindi, pelo menos algum dos dois, é para você ter um acesso ao material Ayurveda mais consistente. E não ficar dependendo de umas poucas fontes, seja Tiago Namastê, seja Huguê, seja Naradeva Sala, seja o que seja. É muito importante você, pelo menos, ler em inglês. Não porque você vai poder ler esses livros dos Estados Unidos, mas porque você vai poder ler os livros que vêm da Índia. Aí eu comecei a ler uns livros muito loucos, da galera indiana, e aí a cabeça pirava e tal, até que eu entendi um pouco como é que era a metodologia. Eu fui cinco anos seguidos para a Índia. Todo janeiro, fevereiro eu fugia do inferno carioca, e passava lá uns 30, 50 dias viajando, fazendo prática espiritual, estudando, etc. Então, o caminho de estudar Ayurveda para mim, envolve num primeiro momento você ter alguma coisa que funcione na tua mão. E é por isso que eu desenhei esse curso do Ashwini Ayurveda. Que o objetivo desse curso não é, digamos assim, num primeiro momento apresentar você todos os fundamentos dos puros charques, etc., ainda que a gente vá tocar nisso um pouco, é fazer com que você consiga enxergar o Ayurveda de uma forma pragmática. Eu costumo falar para o pessoal que faz a formação com o Ruguê, segura a onda que a partir do quinto módulo eu começo a fazer sentido. O que eu quero dizer com isso? Assim, os quatro primeiros módulos, eu não sei que a pessoa tenha muito enturmado com aquilo, no geral aquilo não vai ter parede para colar. Você vai começar a entender os quatro primeiros módulos no final do curso, quando você já tiver, digamos, escurtado aquilo um pouco mais, e se acostumado mais com aquele ambiente cultural. É que nem você chegar na Tchecoslováquia, e não saber nada de música clássica, e ser jogada dentro de um concerto em Praga. Entende? Assim, não é uma coisa que você vai muito conseguir entender e nem apreciar. Não porque aquilo seja ruim, não porque aquilo não seja benéfico, é só porque muitas vezes a nossa mente não está capaz de seguir o que está sendo dito. Ok? Então, nesse sentido, minha sugestão, um, para quem quer aprender Ayurveda, independente de você vai aprender com o Tiago, independente de você vai aprender com o Dr. César, com o Rougui, com o Eric, com o que seja, é... vai estudar inglês. Ok? Porque é pelo menos inglês para ler. Para pegar aquele livro amarelo do Vassan Toave, para pegar o livro do Sebastião Poe, para pegar esses livros que a gente tem em português, são insuficientes para um estudo aprofundado de Ayurveda. O da Márcia Deluca é bonitinho, o da Laura Pires tem um monte de receita, tem a Kennedy do Edson D'Angelo, que é um tijolão, mas que é aquele primeiro capítulo do Deus Me Livre, para você entender alguma coisa daquela viagem, é um negócio surreal. Então, assim, a gente tem hoje em dia uns 5, 6 livros em português de Ayurveda. Eu te diria que nenhum deles perto do que é o livro do Vassan Toave, do Príncipe Osor Ayurveda. Eu não estou dizendo que o livro do Vassan Toave, do Príncipe Osor Ayurveda, aquele amarelinho, é o melhor livro do mundo. Mas eu estou te dizendo que aquele é um nível básico, para você, tipo, pegar alguma coisa, ler, e falar que isso daqui é... dá algum chão, ok? Algum chão operacional, não um chão teórico, filosófico, etc. A partir desse curso do... desse amarelinho do Vassan Toave, eu fiz o Ayurveda Bem Viver. Então, se você, por hora, não entende muito bem o inglês e tal, você pega esse livro e vai assistindo o Ayurveda Bem Viver. Porque o Ayurveda Bem Viver é, entre aspas, uma tradução para português. Tradução não é uma palavra boa, mas é uma leitura na mastisca desse livro, em português disponível na internet. Talvez eu estou me organizando para fazer a tradução de um livro de Ayurveda, que é bem avançado, que é do Ashtanga Hridaya. Mas isso vai, sei lá, demorar um ano, dois anos para sair, não sei. Então, enquanto isso, é fundamental, além de você estudar os livros de inglês, se você gosta da metodologia que eu apresento, etc., e tal, estudar o programa do Ayurveda. E esse módulo 1 do Ashtanga Hridaya é a formatação em seis meses de estudo de como eu atendo. E eu atendo as pessoas, independente se ela está só querendo melhorar a digestão dela, ou se ela está, digamos assim, querendo evoluir espiritualmente, ou se ela está lidando com algum caso patológico grave. Todo mundo, todo mundo, todo mundo que entra dentro do caminho Ayurveda, eu atendo com essa metodologia. Ainda que eu também atendo com a metodologia do Dioti, de uma maneira complementar, que hoje em dia eu já estou, digamos, um pouco mais segura em relação a isso. Mas como disse o Ruguê, sei lá, em 2011, 2012, o Dioti é muito confuso para o início. É melhor você estudar as vezes, é melhor você se ambientar com o pata-piticafe, é melhor você, digamos assim, aprender a pensar um pouco em Ayurveda, e aí depois você passa para o nível superior, que é o de outros. Ok? Mas mais importante que isso, pelo menos na minha trajetória, isso é uma das coisas que eu achei fundamental na minha trajetória, e isso eu, assim, não me canso de cantar louvores ao trabalho do Ruguê, nesse aspecto da psicologia védica. Uma coisa que fez muita diferença para mim, na minha capacidade de percepção do Ayurveda e da cultura védica, etc., e tal, foi ter ido para a Índia fazer o curso de psicologia védica dele no... no Anandalok, lá em Rishikesh, que normalmente dá uma vez por ano. Eu acho, modéstia à parte, que os cursos que eu tenho gravado disponível lá no YouTube, módulo 1, 2 e 3 de psicologia védica no YouTube, é uma certa transcrição desse curso. Porém, eu não acho que isso é, digamos assim, igual à experiência de estar lá nos Himalaias, com o Ruguê, recebendo aquela, digamos assim, transmissão de Shakti, de potência, de ativação do circuito. Existem coisas muito boas de estudar pela internet, em termos de transmissão de informação, de vídeo gravado, etc., e tal, Mas tem coisas que precisa você presente. Seja você presente fisicamente, seja você presente online. Você precisa estar, digamos, ligado na pessoa naquele momento. E não uma coisa que eu gravei há 5 anos atrás, você está assistindo ela lá com o iPad, com aquela angulação, Deus me livre. Mas, de qualquer forma, esse processo de estudo do Ayurveda, é uma coisa que eu ressalto, é um processo que precisa ser considerado o teu caminho pessoal. Eu, no início, estava estudando massoterapia, atendendo massoterapia. Depois que eu fui estudar a parte mais de alimentação e nutrição, e começar a passar maçada, e começar a falar um pouco de alimentação para as pessoas, etc., e tal, antes de começar a pegar os casos clínicos mais graves, eu cheguei a fazer alguns módulos do Coyote Kit do Ruguê lá em São Paulo também. Agora ele está abrindo em Brasília, que foi relevante, mas aí chegou na barreira médica, e eu fiquei um pouco, digamos assim, é melhor tomar cuidado com esse, digamos assim, ambiente institucional. Mas o ponto todo é que, você começar a atender a Ayurveda de uma maneira direta, em relação a pessoas com problemas de saúde grave ou considerável, eu desaconselho. Desaconselho porque a responsabilidade é muito grande, porque, digamos, a nossa formatação institucional é muito débil, no sentido de que, se você fizer besteira, a chance de você ser processado por xalaxianismo é muito grande, ou qualquer coisa assim. Não necessariamente pela pessoa que você atendeu, mas pelo pai dela, pelo médico dela, pelo que seja. Então, eu costumo dizer que a Ayurveda no Brasil, hoje em dia, ainda é uma profissão de alto risco. Alto risco no sentido institucional da coisa. não exatamente de você fazer uma coisa errada, mas, por exemplo, hoje em dia, ontem, não, ontem, não. Esse ano, eu fiz uma importação de um medicamento do Kerala Ayurveda, tudo certinho, cara, absolutamente certinho. E a Anvisa encheu o saco porque tinha tríbulos terrestres, e o tríbulo terrestre, teoricamente, não era permitido como suplemento alimentar, mas estava como medicamento, estava com receita. Tipo assim, mesmo na situação onde a Anvisa estava errada, e eu digo que ela estava errada porque ela mandou um e-mail para mim dizendo que estava errada, ela não pôde, digamos, a DHL autorizar, teve uma confusão, em suma, o pacote com o GEMED voltou. Então, assim, isso é só para dar uma ilustração do quanto o nosso ambiente institucional é ridiculamente estúpido em relação à prática do Ayurveda no Brasil. Tem a farmácia do Ruguê, da Calaiaça, lá, para comprar as coisas e tal, mas também tem uma questão do custo econômico das coisas. Hoje em dia já tem índia bunda, já tem exótica índia. Quando eu fazia isso cinco anos atrás, o negócio era bem mais ousado. Hoje em dia já está mais, digamos assim, acessível. Então, de um ponto de vista de uma atuação clínica voltada a um aspecto mais próximo do que a gente chamaria de médico do que de nutricionista, eu normalmente sugiro a pessoa ficar atendendo como, entre aspas, no setor de nutrição Ayurveda, um bom tempo antes dela começar a pisar no setor de clínica Ayurveda. porque é uma coisa que você tem que enfrentar riscos não só do que você está fazendo, mas do que os outros acham que vão estar fazendo, do que o juiz vai estar dizendo que você acha que está fazendo. Teve um caso, uma vez, que uma pessoa, eu orientei a usar uma nutayla, e ela pingou no olho, e se, eventualmente, ela tivesse ficado com algum dano e o pai dela fosse médico e aquilo dali que quisesse encher o saco, ela fica até encher o saco. Entendeu? Então, é relativamente seguro, hoje em dia, no Brasil. a atuação do praticante de Ayurveda, seja ele chamado no nome de terapeuta, doutor, ou qualquer coisa que seja, num nível de aconselhamento terapêutico, fazendo uma avaliação Ayurveda, fazendo recomendações Ayurveda, e trabalhando com o tipo de plantas medicinais que são relativamente disponíveis no Brasil. Ainda que nos Estados Unidos você vá no mercado e compre chatávara, e compre achogando, qualquer outro seja. Aqui no Brasil, isso não é tão bem assim. Então, é preciso tomar um certo cuidado, mesmo para as coisas que nos Estados Unidos já são tipo bocor, vendidos no mercado. Ok? Então, tem essa proposta aí do Ayurveda também, mas independente do que é o caminho, seja o curso online A, seja o curso online B, seja o curso presencial, seja o curso presencial B, A grande síntese do que eu gostaria de colocar aqui é, estude inglês, acesse materiais, além do que está em português, para você poder ter uma opinião própria, que não fique, digamos assim, cópia carbono da pessoa X, Y ou Z. Ok? Bom, então vamos lá. Deseja marcar seu atendimento? Namastê.thiago.com Namastê!